Isso é batalha na praça, invadir na cena, tudo que vai volta Menos a morena Isso é batalha na praça, invadir na cena, tudo que vai volta Menos a morena Não pode crer, vamo lá, que o assunto aqui é rap Fazendo minha rima, desde moleque O Aile vai fazendo isso mesmo no mesmo CEP Mas hoje eu não vim cancelar seu CPF Então entenda que hoje eu vou te matar Isso é o que eu quero fazer, isso é o que eu vou falar Eu vou matar MCs, não importa como é Eu sei que eu vou pisar e também vou te enterrar É o Aile, mas talvez eu ir ou também me chamo de o Ilhão Que é uma fábrica de chocolate, mas eu te falo com o bilhete premiado Vai ser a sua derrota, tô te dando checkmate, tá bom? Então vem que isso é um jogo assim de tabuleiro Mas hoje eu não sou o cavalo, não existe rei, muito menos rainha Existe só um MC que vai ser titulado Então vem que não acabou, hoje eu vou massacrar isso sem favor Vai dando MCs e sem a promessa O Aile trouxe versos, mas o que nerds? Não vai cancelar o meu CPF Porque aqui na rima tu não é inteligente Mas como hoje tu não trouxe tua identidade Eu vou te matar, tu vai morrer como indigente Sabe até por que nesse verso na moral Camisa do racionais que são pioneiros do rap nacional Mas então escuta só que meu verso em alta estral Como hoje eu tô no centro, aqui é facção central Vem nessa batida, tu sabe que eu te mostro quando eu te mato na rima Você até me atacou, agora eu vou te responder Pois sabe como no verso eu faço aqui é R.A.P. Fábrica de chocolate Agora meu mano nesse verso eu te espanto Porque aqui não tem o William Onca Hoje finalmente a vida tá um morango E agora hoje eu te mato Por isso que hoje cê morre para debaixo aqui do meu sapato Que nesse verso eu tenho alta estral Tô vendo que esse teu chocolate aí não dá nem para fazer um Nescau Sabe por que? Agora nesse verso eu te mato No momento é que esse teu chocolate aí é baleado Mas hoje meu freestyle tu sabe que é 100% E aí comigo você não aguenta Bate de frente que comigo no verso não argumenta Mas olha só como eu tô a mil Você é o Will Smith mas eu não sou o tio Phil Sabe até por que nesse verso eu tô ok A novinha da família me chama de Ashley É porque meu mano no verso você cai Calma aí parceira eu sou a queridinha do papai E hoje comigo você não se mete Sabe até por que agora no verso cê argumenta É que eu sou a queridinha do papai E se mexer comigo o tio viu te cai de ponto 40 E aí meu mano sabe que eu tenho vivência Não bate de frente você não tem experiência É que nesse verso eu mantenho a coerência Já fiz o meu trabalho agora eu virei referência Oh 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 Sou um garoto, mas eu sou um pé de moleque Que hoje tá muito astuto Tá bom pra ti? Você vai morrer Pode chamar essa lei Eu vou te mostrar como é que faz o passe É porque é claro que eu sou o Will Smith Um maluco no seu pedaço Terminando todo o seu cantinho Só que você nunca aguenta É porque eu sou o Will Uma pose de quebrada Eu vou te mostrar que você vai perder nessa hora Calma morango, hype lógica Você quer de que? Você quer de limão, quer de morango ou maracujá? Calma que esse morango hoje eu vou macerar É, que é com álcool sem Hoje eu te digo, ah, você vai perder Calma, calma meu neném Então vem, ah, você vai perder agora É porque, é, pode chamar o tio, tio Ligaram pro Will Onde é que o Will está? Tá dentro da escola Elaborando planos pra poder mandar-te embora E eu queria ouvir de vocês Mano Will e morango Will, morango Quem quer morango na próxima fase Levanta a mão e faz barulho, aê Quem quer manuil na próxima fase Levanta a mão e faz barulho, aê Voto do público morango E o voto dos nossos jurados Em 3, 2, 1 Morango na próxima fase Fecha aqui Fecha aqui E aí